O que foi a liberação pelo governo do decreto que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas? Esse decreto vai alavancar agora uma série de medidas para as empresas do setor público para que elas comecem a adotar políticas e diretivas visando a segurança das suas redes de automação. Bom, está logo no primeiro parágrafo do decreto. As empresas públicas vão ter que adotar medidas para fazer análise de risco em suas redes. Ou seja, vão ter que conhecer o risco. Hoje elas nem conhecem o risco de suas redes. Além disso, também está escrito no decreto que o governo federal vai alocar verba para poder fazer com que as empresas do setor público adotem as diretrizes dessa política. E ainda, você tem uma coisa muito importante que está lá, que é colocar a infraestrutura crítica claramente como empresas de interesse de segurança nacional. que é uma coisa que até então estava escrito em outros lugares, mas agora está claro. Ou seja, empresas de energia, por exemplo, são parte da nossa infraestrutura crítica. Empresas de águas são parte da nossa infraestrutura crítica. Todas elas juntas fazem a segurança nacional. Você parar uma empresa de energia, parar uma empresa de águas, parar o transporte aéreo, você vai parar o país. E isso está muito bem colocado agora. Bom, esse é um trabalho que a gente já faz há 12 anos, que é a conscientização. Ou seja, criar essa cultura de segurança e automação dentro das empresas. Sem essa cultura, nada acontece. Um outro fator importante é o compliance. Ou seja, hoje as empresas não estatais já fazem compliance com as suas matrizes fora do Brasil. E agora as estatais vão começar a ter que ter conformidade com os atos que vão seguir essa política de segurança de infraestruturas críticas. Tem ainda um terceiro fator que é importante, que é o seguinte. Hoje as empresas todas estão movendo seus dados para a cloud. Seja por manufatura avançada, indústria 4.0 ou qualquer outro fator, Agora a tendência é que todas as empresas movam seus dados para lá para fazer analytics dos dados, para criar, enfim, massa de dados e poder melhorar a sua produção, otimizar a produção. Isso tudo é muito bom, porém se você não colocar segurança cibernética nisso, você está abrindo uma porta para invasão nas redes críticas. Porque o caminho que você faz com o seu dado subir é o caminho que o atacante vai fazer e entrar na sua rede de automação. Então basicamente esses três pontos são os mais importantes para que as empresas passem a investir mais em segurança e informação no próximo ano. Pois é, essa é uma excelente pergunta. Por quê? Se você pensar apenas em infraestrutura crítica, você vai pensar em empresas grandes. Você vai pensar em empresas do setor elétrico, vai pensar em empresas de petróleo e gás, empresas de água, que são todas empresas muito grandes. Então é que está claro que as empresas grandes, sim, têm que investir em segurança. Agora e as pequenas, né? Onde é que elas entram nesse negócio? Não existe hoje no nosso mundo empresa que não dependa da outra. O nosso país, o Brasil, ele tem um supply chain, ele tem uma cadeia de fornecimento. Então uma empresa pequena fabrica alguma coisa que a empresa grande usa. Se a empresa pequena parar, a empresa grande para. E isso é uma coisa que os hackers já estão explorando. Eles já perceberam que atacar uma empresa pequena é muito mais fácil que atacar uma empresa grande, porque normalmente ela tem menos segurança cibernética. E isso aí é uma coisa que impacta diretamente a produtividade das maiores empresas. Teve um caso que aconteceu, que foi a empresa TSMC lá de Taiwan, recentemente. Ela fabrica componentes para o iPhone e ela foi atacada. Parece que foi um ataque por pendrive que paralisou a produção dela com o ransomware, um derivado do WannaCry. Essa parada da TSMC afetou diretamente a produção da Apple, do iPhone. Ou seja, a TSMC é uma empresa relativamente pequena, afetou umas gigantes. Esse é o modelo que a gente tem hoje. Ninguém mais está sozinho no mundo. Então pequenas empresas grandes e pequenas têm que investir em segurança cibernética da mesma forma.